Música Olá! Espero que vocês estejam tão felizes e ansiosos como eu para o segundo programa SupraSumo. Vamos conferir o que vai rolar hoje? Espetáculo dúplice. Dualidades dialéticas em confronto. É possível a coexistência entre sentimentos e expressões genuínas e alienadas? Vamos conferir a leitura e disputa dos Rodrigues. No Cine SupraSumo você confere o expoente dos quadrinhos, música e cinema, Márcio e Júnior. Prosa com Fabiola Moraes. De onde vem a ideia de arte disseminadora do amor como atitude prática, Fabiola educadora e ampliação do projeto Cobói. Música Grupo Mazombo. Uma experiência sinestésica com substratos da Terra Vermelha e especiarias metropolitanas. Música E tem surpresa no Janela do Mundo. Não perca! Música Dois homens, dualismos. Seria Heráclito ou Parmênides? Dialética ou a Metafísica? Vejamos como Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha tratam destes assuntos na contemporaneidade. Música O Duplice surgiu sem querer surgir. A gente sempre brinca com isso, né? A gente não tinha a intenção de montar o espetáculo do Duplice. A gente tinha a intenção de trabalhar. Aí um dia eu estava passando no corredor da Vivace fazendo... E o Cruz estava conversando com a Valéria, o Rodrigo Cruz, né? Que dança comigo. E ele foi atrás. Música Aí de repente, passou uns dois, três meses, a gente tinha um roteiro. Tive vários jogos, assim, de construção e desconstrução de imagens, sabe? A gente nunca usava falas. E de repente, tinha uma coisa da dança contemporânea junto com o teatro físico, né? Música O Duplice virou um filme que já... Nossa, acho que ele está na Rússia agora, o filme. Que o Leão Joqueira, cara bem bacana, assim, ele dirigiu. E... Só que a gente trouxe para o filme uma linguagem, uma coisa mais na cidade, sabe? De mostrar que dentro da causa urbana, também existe uma coisa mais intrínseca, mais fechada. E de repente, nesse trânsito, tem um cara aqui, tem outro cara aqui, que vai, 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 vai. E de repente, eles se encontram, né? Aí tem um embate entre eles. Música Nós somos bem diferentes do outro. Ele é branco, eu sou preto, e ele veio da dança, eu vim do teatro. Só que ao mesmo tempo que nós somos atagônicos, a gente se dá bem. A gente tem uma química, assim. Música 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 Uma das coisas que a gente usou no laboratório foi basear no filme do David Fincher, do Clube da Luta, né? Que fala dessa solidão de cada um na sociedade contemporânea. A gente começou a fazer uma brincadeira do reflexo do outro no espelho. Que quando você olha no espelho, de repente, você percebe que ele não te obedece. Então, quem que é o reflexo ali? Então, a gente ficava com essa coisa, né? É uma coisa muito profunda, assim. Se você ficar pensando, você pira. Sabe? Vai ter um momento, parece, no espelho, que tá olhando pra você. E vice-versa. E o Clube da Luta do David Fincher tem muito isso, né? Eles têm sempre essas brincadeiras de um com o outro. Então, de repente, é um só. Até o som mesmo, que a gente faz no beatbox, precisa de uma base pro outro fazer as nuances, né? Das notas, assim. Música Música A gente continua treinando, porque isso pra gente é crucial. Então, sete anos vindo numa cidade que não investe tanto em cultura. Não investe em cultura. Tem melhorado agora com o tempo, mas é muito pouco ainda, né? E você vê um espetáculo do Centro-Oeste, Goiânia, com esse tempo todo, indo pra outros lugares, assim, é muito bom. E pra gente é algo, assim, até assustador, né? Porque você acha que a gente não queria ter o espetáculo, não queria ter, assim... Não tinha o objetivo de ter o espetáculo, de repente, ele tem sete anos. Então, é um sonho que a gente tá vivendo, assim, é um sonho mesmo. Música 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 Vem de uma... Paixão antiga, assim, pelo audiovisual, em particular pela animação, né? Que é uma linguagem absolutamente gráfica e também de uma ocasião fortuita na minha vida, assim, né? Coisa de dez anos eu conheci a Márcia Deretti, que, então, trabalhava lá no estúdio Voto Guerra, em Porto Alegre, e eu já tinha interesse de fazer animação, eu a conheci aqui, é... numa oficina do Goiânia Mostra Curtas, que o Otto veio e dá, de uma oficina de animação, e tal, ó... Quer dizer, a história avançou e hoje a gente tá aí, né? Tem uma escola, alguns filmes, alguns filhos... Música 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 Ficou apaixonado por histórias em quadrinhos, né? E a primeira empreitada nossa foi o Ogro, que é um filme que é uma adaptação de uma história em quadrinhos clássica, de terror brasileiro, para o formato de animação. E com essa ideia de adaptar quadrinhos, né? Dentro dessa escola, desse gênero do terror brasileiro, né? A primeira... o primeiro artista que eu gostaria de adaptar é o Schimann, porque ele é um dos poucos da geração dele que ainda tá vivo, né? Você tem outros que foram do mesmo período, que eram do mesmo período, mas a maioria já faleceu, né? Então, pô, se esse projeto, essas ideias, essas adaptações, tem essa pegada, de certa forma, homenagear, reverenciar um trabalho do cara, assim, né? Acho que homenagem em vida é mais prazerosa e tal, né? Com o passado teve um dia que a gente conseguiu produzir o filme, e ele teve uma participação super importante, que é uma história dele que foi adaptada, que ele fez a direção de arte, né? E eu acho que o resultado foi bem bacana, o filme deu, sei lá, cerca de 5 prêmios, 15 prêmios, alguns prêmios, alguns internacionais, então, um filme que circulou bastante e deixou o Schimann bem orgulhoso. Olha só, a Trash, ela aparece em 99, né? Então, eu já tava inserido dentro de um circuito, vamos dizer assim, alternativo brasileiro, né? E tinha um bando de maluco no Brasil que fazia filme VHS, quer dizer, os caras, né? Contra toda a probabilidade, toda a lógica, os caras não aceitavam a impossibilidade de fazer cinema. Esse pessoal mais marginal, né? Desse circuito do qual fazia parte, né? Polícia Trash, né? A gente tinha os nossos heróis, né? E um deles sempre foi o Mojica, né? O Mojica é um cara que, né? Esse aqui é um cara mais, digamos, marginalizado que ele tem a possibilidade do cinema brasileiro, né? Então, esse é um livro que tá em gestação já tem bastante tempo, assim, né? Eu fiz um mestrado em comunicação no NB, onde a pesquisa era justamente como essas duas paixões minhas se articulam, né? Que são o rock e os quadrinhos, né? São duas linguagens completamente distintas, né? Eu não consigo, né? Fazer algo que eu não acredite, piamente, assim, né? Meu projeto de vida é fazer só o que eu acredito, assim, né? De um tipo de comunicação com o público, que ao mesmo tempo eu não tô ali pra fazer a graça de ninguém, né? Tô desafiando ali também, né? Mas tô ali, né? Assim, tentando oferecer, né? Minha vida e tal. 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 Amém.